Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido também pela Rádio Nova Betel, em Aparecida de Goiânia, também em Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube, e que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos, sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Para você que está me assistindo, então você está me vendo aí com a camiseta Eu Sou José. Irmãos, está chegando aí já o período da campanha, é dia 2 de agosto, tá, que vai iniciar, mas vai se estender aí muito tempo, né, são 7 semanas, dá 49 dias, tá, Eu vou colocar aquela edição para você ouvir o convite para você estar conosco, depois do primeiro período de oração. Mas eu quero dizer sobre a camiseta é que ontem eu já comecei a enviar, tá bom, as camisetas que o pessoal compraram aí no site do Mercado Livre, o link está aqui nas descrições. Eu vi que deu muita visita, o povo está indo lá, só não está comprando tanto quanto está indo lá, né, então garanta a sua camiseta, né, e quem está aqui em Goiânia, em Aparecida, que vai estar na igreja, pode comprar conosco lá também, tá bom? Então, garanta a sua camiseta, o link está aí nas descrições, está escrito camiseta, hashtag Eu Sou José, tá bom? E olha só, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos os vídeos dessa campanha e das próximas campanhas que virá, inclusive essa campanha da camiseta Eu Sou José, tá vindo aí, tá? E você que está no Facebook também, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe. Irmãos, eu sempre esqueço, nunca lembro, mas hoje eu lembrei, segue-me lá no Instagram, arroba Pastor Eliseu Lustosa, vai lá, eu preciso de seguidores lá no Instagram, porque também eu vou transmitir a campanha pelo Instagram, no ao vivo lá. Então, vai lá para o Instagram, você que tem perfil do Instagram e ainda não me segue lá, vai lá, tá bom? Vamos para o primeiro período de oração, aquele período que você vai orar juntamente comigo, não se esquece de já marcar o joinha, gostei, deixar o like, a curtida nesse vídeo aí agora. E você, ó, preste atenção, você que está no Facebook, começa a compartilhar nesses grupos aí, tá? Já compartilha em 5, 6 grupos aí, vai lá, nós vamos orando e você vai compartilhando e vai orando juntamente conosco, tá bom? Então, vamos orar. Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu entro agora na Tua presença, diante do trono da graça, para receber a Tua graça em forma de libertação. Senhor, é pelo sangue que eu me conecto contigo. O sangue é vida, é aliança e é poder. E debaixo deste sangue precioso que o apóstolo Pedro disse que eu fui resgatado da herança maldita que vivia os meus antepassados. Eu quero agora que este poder da nova herança, herança remida pelo sangue, se manifeste. Quero agora me desconectar, me desligar, quebrar todas as alianças com toda influência maligna, com todas as trevas que estão insistindo para se conectar a mim. Eu declaro agora que essas forças do mal, no nome de Jesus, sejam quebradas agora. Obras de feitiçaria, de bruxaria, encantamentos, magia, voodoo, e isso foi lançado contra a minha vida. Eu declaro agora que toda essa conexão, que toda essa ligação e todo o efeito cesse agora da minha vida amorosa, da minha vida sentimental, emoções, sentimentos, pensamentos, vontades, sejam purificadas pelo sangue de Jesus. Senhor, tudo o que foi oferecido, tudo o que foi apresentado a entidades, a deuses, a espíritos demoníacos, por mim, na época da ignorância, ou até mesmo pelos meus antepassados. E isso hoje vem caminhando, agindo na família. Eu quero agora que o Senhor Jesus se manifeste para desfazer completamente estas obras do diabo. Senhor, solta a minha vida completamente. Tomo posse agora. Senhor Jesus, libera agora os teus anjos de guerra e que eles vão agora em cada lugar no mundo físico e no mundo espiritual para destruir e desfazer os altares da maldade, os altares da iniquidade. todos os lugares sejam visitados agora pela glória de Deus e as obras sejam desfeitas das encruzilhadas da mata-vigem. Rituais feitos no roncó, numa sala de um templo, de uma igreja. Rituais realizados no cemitério, num alto de uma montanha, na beira de uma praia, numa cachoeira, numa pedreira. Rituais e magias, magia uíca, voodoo, magia negra, celta, indiana, africana, asiática. Seja qual for a influência, seja qual for o altar. O altar, ele é quebrado agora e destruído. E no mundo espiritual, na minha vida, o altar que prevalece é o altar do meu Deus. É o altar de Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Para que depois deste dia de oração, eu não sinta mais o contra-ataque. Eu tomo agora toda a armadura de Deus. Declaro sobre os meus lombos a verdade. Visto-me da couraça da justiça. Calço os meus pés na preparação do evangelho da paz. Como também o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Coloco sobre a minha cabeça pensamentos e imaginação. O capacete da salvação. E na minha boca, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é com esta palavra que eu começo a declarar que todos os Espíritos, todas as entidades, demônios que receberam adoração, oferendas, cantigas, tudo o que foi dado, sangue, dinheiro, pactos, alianças, para que vocês viessem me destruir. Vocês não têm mais poder contra a minha vida. Soltem tudo e vão embora. Eu declaro que vocês perderam, perderam-me. E não somente me perderam, como também cada uma das pessoas que eu estou apresentando e citando os nomes diante de Deus. Senhor, eu declaro agora cercas espirituais, blindando, protegendo e guardando a minha vida e a vida de cada pessoa que eu coloco nesta campanha. Vamos então declarar agora o Salmos 91 para esta proteção se estabelecer. Vamos lá? Diga assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e, debaixo das tuas asas, te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eis o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. pisará o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei em um alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Queridos, o sol, a lua e onze estrelas foi o sonho que Deus deu para José. Onde os seus pais, sol e a lua, as onze estrelas, os seus irmãos, iriam se curvar diante dele. Ele nem imaginava o que iria acontecer com ele depois que ele contou aquele sonho. você também é um sonhador. Quantos sonhos, quantos projetos você tem colocado diante de Deus? Eu quero convidar você para fazer a mesma jornada que José fez. Teve lutas, problemas, dificuldade? Teve, mas ele conseguiu vencer. O mesmo Deus que fez ele vencer, vai fazer você também vencer. Pega esse endereço, Rua Ômega, Quadra 4, Lote 3, Jardim Repouso, Aparecido de Goiânia, Goiás, às 19h30, São sete peças-feiras de cura, libertação, avivamento, prosperidade, a identidade e o destino de José. Uma pergunta eu faço para você. Quem é você? Eu sou o José! Culto Cavode, São Paulo, local Santana Mix, Avenida Cruzeiro do Sul, número 2724, bairro Santana, São Paulo. Será dia 14 de agosto, às 16h. Culto Cavode, Curitiba, Paraná, dia 13 de agosto, às 18h30, no endereço, Travessa Ubar, número 80, Jardim Eucalipto, Fazenda Rio Grande, Curitiba. Aleluias! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, olha, como passou na edição aí para você, não se esqueça, você que é de São Paulo, eu vou estar aí em São Paulo. Você que é de Curitiba, eu estarei aí, Fazenda Rio Grande é do lado, né? Prática, chama-se de Curitiba também. Prepare-se para você estar conosco nessas agendas aí, deste próximo mês de agosto, tá bom? Já marcou o joinha? O gostei? Já deixou o like nesse vídeo? Então nós vamos orar. Nós vamos para esse segundo momento de oração e esse segundo momento agora é o momento que você também vai orar aí. Não fique só ouvindo a oração, não fique só passivo, esperando receber, não ore. Apresente a sua vida, apresente os nomes, aquilo que está amarrado, aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado, vai ser quebrado esse mal para que você seja livre, para que você prospere, para que você vá adiante. Todas as obras de feitiçaria, de encantamentos, vão cair por terra, sim, e a tua história vai ser outra parte desse propósito. Vamos orar? Senhor Deus, esse momento, Pai, eu quero mais uma vez apresentar o teu filho, apresentar a tua filha, Senhor, diante de ti. Espírito Santo de Deus, alcança essa pessoa agora. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E hoje eu começo declarando agora que seja desfeito e destruído agora todo o mal que está se manifestando na vida financeira. Espírito maligno que amarra, que tranca, que bloqueia, que impede, tranca a rua, tranca tudo, deixou do lô, deixou da lama, sete cadeado, cortador, migrador, devorador, destruidor, tudo que os demônios receberam nas feitiçarias, tudo que os demônios têm por legalidade familiar e pecados e iniquidades, nós declaramos agora o sangue de Jesus caindo sobre essa pessoa, limpando, perdoando, curando essa pessoa financeiramente para que todas essas amarras que têm se estabelecido aí na vida financeira, trazendo prejuízos, danos, miséria, acúmulo de dívidas, pai, tem pessoas aqui que estão perdendo o sono, porque estão vendo as coisas indo de mal a pior, tem pessoas aqui que estão orando que já estão em um estado de humilhação, é verdade, apóstolo, eu já estou indo pedir emprestado, eu já estou batendo nas portas, eu já estou incomodando as pessoas, porque a situação não está fácil, eu quero ordenar agora a esse vendaval, a esse estado de humilhação, a essa força maligna que travou tudo para você, que está fazendo você perder tudo, e não é só o financeiro, quando o financeiro vem e aperta, quando as coisas ficam difíceis, enfermidade, estresse, ansiedade, dores, fica tudo ruim, eu te dou uma ordem agora, espírito das trevas, solta este homem, solta esta mulher e vai embora, tudo que você ganhou, tudo que você recebeu, para amarrar, para trazer a falência, para não liberar a pensão, a indenização, para a empresa falir, tudo que você tem feito, para nenhuma porta de emprego se abrir, meu Deus do céu, para essa pessoa falir e ficar acumulando dívidas, seja quebrado esta obra agora, destruído agora esse mal, e que venha o fluxo da glória de Deus, e anjos ministradores de riqueza, se conecte a esse homem, essa mulher, toque esse homem, essa mulher, as portas, eu falo as portas, abram-se agora, abram-se as janelas do céu, e comece a liberar as bênçãos, as bênçãos sem medidas, por favor, vai tomando posse dessas bênçãos sem medidas financeiras, talvez eu não especifiquei aqui, mas você fale aí, qual bênção específica financeira, que você precisa, porque Deus está quebrando essa amarração agora, todas essas amarras estão sendo destruídas agora, e destruídas também da vida amorosa, eu oro pelos casais, pelos relacionamentos a princípio, e declaro que as brigas, as discussões, o desentendimento, o amante, a amante, os familiares, a agressão física, verbal, toda a obra diabólica, tudo que envolve a destruição, tudo que trabalha para essa pessoa ser infeliz na vida amorosa, para não ter paz nessa área, para não ter felicidade, é só sofrimento, churabacantorobasso, irmãos, eu vejo nitidamente uma visão aqui agora, uma pessoa chorando, eu já tive uma visão parecida com isso, chorando como se fosse lágrimas de sangue, alabacantorobasso, você diz assim, eu já não dei cabo da minha vida, apóstolo, por causa dos filhos, que se não fosse assim, este problema no meu relacionamento está me deixando louca, eu dou uma ordem a esse espírito do mal agora, sai do teu casamento e solta a tua alma, os teus pensamentos e vai embora agora, porque você vai viver para ver o milagre acontecendo e toda magia negra feita para destruir você, é quebrada agora, ó, eu oro e você sente um bolo assim, subindo e descendo, você começa a sentir mal, só de eu falar isso aqui, este trabalho está sendo quebrado, este feitiço, este encantamento está sendo desfeito, agora, em nome do Senhor Jesus, saia, Deus toca também, pai, a vida do solteiro, da solteira, da pessoa que quer um relacionamento, mas está aí, sente que algo está amarrando, sente que algo trava, bloqueia, eu quero declarar agora, Senhor, a unção que quebra o jugo, venha sobre essa pessoa, despedaça todo esse jugo e traz a libertação, Senhor, Senhor, eu quero profetizar neste exato momento, Senhor, que a benção do Senhor venha, venha sobre esse homem, venha sobre essa mulher agora, aquela benção chamada cura, toca os ossos, os nervos, as juntas, as articulações, toca a alma, os sentimentos, as emoções, toca os pensamentos e todas as doenças psicológicas e psicossomáticas, doenças físicas, em um nome do Senhor Jesus, desapareçam agora, todo sintoma de dor, de inflamação, a infecção que não passa, o vírus, a bactéria, uma alergia, uma atrofia, uma paralisia, que isso cesse, esse ouvido que não ouve bem, essa língua que está travada, destrava, Senhor, destrava, Senhor, essa pessoa que caminha com dificuldade, recebe cura agora e o espírito de enfermidade e de doença e toda obra de magia negra para você ficar doente, para você ficar enfermo, para você ficar inválido ou inválida, é quebrado este mal, trabalho para a pessoa ficar louca, para a pessoa ficar ansiosa, para perder o juízo, para não dormir, ei, você vai dormir bem a partir de hoje, essa opressão, essa perturbação, essa insônia que não te deixa, você está no nível que está falando, eu estou sendo dopado de remédio para dormir, isso acaba hoje, na verdade, você tem tomado além do que passou para você e já está chegando no nível de não fazer mais efeito, já está criando a resistência o seu organismo, mas agora, este mal que está resistindo, ele solta você e você recebe paz e nunca mais, preste atenção, vai ter testemunho, nunca mais, você vai precisar desse medicamento para dormir, porque sabe o que acontece? Eu sinto a presença dele aqui, o nome dele é Jeová Shalom, o Deus de paz, Jeová Shalom, Deus de paz, Senhor, alcança a família, feitiçarias, encantamentos, esse ciclo de maldições que vem caminhando de geração em geração, liberta os filhos, as filhas, os parentes, os familiares, nós estamos declarando que toda obra de magia negra, de voodoo, de encantamento e todo legado familiar de maldição seja quebrado agora e as pessoas da nossa família que nós estamos colocando como alvo, liberta das drogas, das prostituições, das más amizades e desta vida de idolatria, de bruxaria, de encantamentos e traz todos, meu Pai, para os teus pés, para a tua presença, Senhor, e salva a nossa família, eu estou profetizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida, marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like, ó, antes de finalizar, duas coisas, primeiro link, aí nas descrições, é o link da camiseta, para você adquirir a camiseta, segundo link, nas descrições, vai ser o vídeo, que eu programei já, para você assistir, a pregação lá, sobre as redes sociais, o algoritmo do inferno, pensa numa palavra poderosa, foi pregado agora, domingo, passado, tá, tem poucos dias, e, terceiro link, nas descrições, é a playlist, dessa campanha, está escrita aí, playlist dessa campanha, tem entre parênteses, Desfazendo as Obras do Diabo, você clicou nesse link grande aí, encontra todos os vídeos, dessa campanha, todas as orações, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, e, até amanhã, em nome de Jesus.